Música Falamos recentemente aqui com vocês de Projective, um jogo coreano que nós falamos que era chinês e que agora tem novas imagens que a gente pode discutir um pouco mais sobre a qualidade dos personagens Sendo bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel, estou gravando com a mesma camiseta que estou no mesmo dia Daqui a pouco eu vou fazer live, colhem lá no Facebook Gaming, onde a gente faz live todos os dias e estamos numa maratona incrível Exatamente, cara, nós vamos falar sobre Project Eve, que é um jogo que já foi apresentado há algum tempo e a gente vem fazendo a cobertura dele sempre que tem alguns updates, né? É o caso de vários jogos asiáticos que a gente considera interessantes Promissores Promissores, né? Que é o caso do Project Eve, é o caso do Crimson Desert, é o caso do Black Myth, o Kong E sempre que a gente pode, entre chineses, coreanos, né? E tal A gente traz aqui os updates pra vocês E o Project Eve é um deles que chamou bastante atenção, a gente fez um vídeo recente E agora surgiram novas imagens que a empresa Shift Up, ela disponibilizou Eu vou mostrar pra vocês aqui no nosso site, pra quem não tá ligado, nós temos um site, o combifinito www.combifinito.com.br Que é o que você está vendo na tela agora, inclusive eu vou até a home do nosso site porque essa matéria foi uma das últimas a ser lançada E vocês podem conferir diretamente aqui na primeira página Projetivo, jogo de ação que chamou a atenção do mundo, ganha novas imagens E a Levitecos, algumas imagens, elas são muito parecidas com o que a gente já viu Mas existe um destaque muito grande pra um dos inimigos, né? Mas vamos aqui, ó Inclusive, o comunicado que a empresa Shift Up mandou pra imprensa Diz o seguinte, que o processo de digitalização 3D deles é tão legal Que garante que os personagens do jogo explodam em realismo coletivo Desculpa, distinto Dessa forma, eles mal podem esperar pra compartilhar mais detalhes sobre o que torna esse jogo especialmente único Eu acho também que eles estão acertando muito bem no design dos personagens Principalmente das personagens femininas, que vai chamar a atenção de todo mundo Mas das criaturas, né cara? É, com certeza, cara Eu acho que o que a gente viu no trailer, nos trailers que eles lançaram É um combate sensacional É um combate que não perde nada pros grandes jogos que a gente tem hoje E a variedade de golpes e tal, isso a gente pode ver com o tempo E uma coisa que a gente reparou até E que provavelmente deve ser corrigido era o cabelo dela que entrava dentro do corpo Mas aqui pelo menos a imagem tá certinha Então, a imagem me deixa em dúvida se o cabelo está por dentro ou se está pela frente Não, tá pela frente Aqui tá pela frente Ah sim, espera É, eu também Mas a gente pode ver que aqui ela já tá com uma armadura diferente Né, então isso já nos leva a crer que teremos customizações de armaduras É uma coisa que... Ela não parece estar diferente, parece estar evoluída, né? Parece a mesma armadura, mas evoluída Pode ser Pode ser Inclusive essa arma aqui que tá voando na primeira imagem Não sei se você já está mostrando a primeira imagem Sempre estou É uma coisa que eu não lembro de ter visto no trailer É, mas ela tá voando provavelmente É, tirada pela criatura que deve ter batido ali Ou eu acho que é uma espécie de ajuda Igual é a Unir Automata Mas eu acho que no trailer tinha já também É, eu não sei Eu não lembro de ter visto porque na terceira imagem ela está no corpo da personagem Eu acho que ela é uma espécie de arma que pode ser destacado no combate Inclusive eu vou colocar o trailer aqui pra gente Esse robozinho, ele tá acompanhando ela É uma espécie de robozinho Mas parece, parece que ele pode mudar de forma Porque a gente vê ele de uma forma que lá tá um pouquinho diferente Pode ser que ele tenha evoluções e ele já esteja com uma evolução Eu acho que vai mais ou menos por essa onda Pode ser, pode ser Lembrando que é um jogo sci-fi, né Você tem ali uma parte das criaturas que parece que ter Dominaram aquele mundo e não sei o que lá Mas é um jogo com high-tech Que tem as coisas, as paradas produtivas e tal Então... Ó, realmente na terceira imagem Parece que ela tá segurando o negocinho Mas eu acho que ela talvez não esteja não Eu acho que ela... Eu acho que pode se acolpar assim ao braço dela De repente pra... Se for bacana Se tornar uma arma ou... Um escudo, alguma coisa assim Mas ó, nessa imagem... Primeira imagem de artwork mesmo, né A gente não vê essa criatura Mas aqui nessa próxima que ela tá descendo numa corda Ele também tá do lado dela Então a gente consegue perceber que pode ter uma grande importância A outra imagem que é o modelo da personagem Cara, não tem nem o que falar, né mano Praticamente eles tão fazendo a personagem nua Só que com uma camada de pintura por cima Porque... É basicamente isso É como se ela estivesse acabado de sair da escola de samba É E o que eu acho normal Sem problema nenhum Não tem problema também nenhum Não tem... Não ligo pra esse tipo de coisa É... Acho legal Eu fico legal... Eu fico legal, ó É... Eu fico... Nada a ver Mas aqui eles remetem a... A... Uma parada que tipo... Ela parece que tá com uma gravatinha de colegial, mano Então eu não sei se... Ah, mas deve ter relação Não sei se isso tem a ver com o background da personagem Ou se é simplesmente pra, né Um estereótipo de personagem que a gente já conhece na história do videogame Faz mais parte do estereótipo e da... De fantasias asiáticas aí Mas os caras são agressivos Porque, olha Tem um design aqui na frente dela também que vai descendo Que é agressivo, cara É agressivo É quase transparente a parada aí Mas tudo bem Agora, a criatura, cara Isso daqui merece um destaque, velho Olha a qualidade deste layout Desse design Os caras tão arrebentando nesse aspecto, cara Tá muito bonito É uma mistura de natureza, né Com um bagulho louco É, uma parada monstruosa, parece que E os movimentos dela são muito legais Que a gente viu nos trailers, né Ora aparece um lagarto Ora aparece um macaco Sei lá Ela tem, tipo, vários movimentos Que acho que eles devem ter se baseado Nos animais mesmo Pra poder construir E olha que legal Logo depois dela De estar renderizada Você tem ela na massinha, né Na escultura No clay Sei lá o que eles usaram aqui E... E é muito top, mano Você vê como os caras conseguem fazer uns bagulho tão foda Assim A gente não consegue fazer Nem com os fingers, né Nem um palitinho e tal E os caras mandam uns bichos muito animais, velho É detalhe que aqui Nesse clay ele tem uns espinhos no braço Que depois não tem Que no design final parece não haver E no jogo acho que também não tem Ele tem só uns pelos Pode ser um outro tipo de criatura, né Pode ser uma evolução Porque essa aqui você vê Parece que tem umas cascas, né Como se fosse um tronco de árvore Assim, parece um bagulho mais Mais Natureza Do que um bagulho bicho E aí você pode encontrar Essas criaturas em outros formatos Sei lá Tô chutando aqui É, a gente não tem muitas informações Do Projective Mas é um jogo que tá no nosso radar Por conta de parecer ter qualidade Inclusive vocês tão ouvindo aí Ao fundo da trilha sonora Do Nier Automata Porque eu acho que eles tão se influenciando Muito neles, cara Assim Tão se baseando muito neles Porque o Nier Automata é um jogaço Que faz muito bem Essa mescla entre O apelativo, né Porque os caras apelam muito No visual das Das garotas do jogo E Da To Be To Be Ela É tipo Uma personagem explorada Do jeito errado Né De várias formas Mas ao mesmo tempo Ela tem uma personalidade tão boa Uma personalidade tão grande Assim Dentro do game Que você respeita ela Por outros Meios, né É Mas ao mesmo tempo Se chama Se torna um chamativo E aí muitos estúdios Estão fazendo uso disso Esse é um caso Pra poder chamar atenção Pro jogo Mas a gente consegue ver A qualidade do computador Combate, qualidade nas criaturas O negócio parece que vai render É Não Eu acho Eu gosto demais Do que eles fizeram Com a animação Né Isso foi demonstrado Mano De um jeito muito foda Nos trailers Que eles lançaram E a perspectiva mesmo Porque Beleza Ela luta E eles estão explorando bastante Esse combate Entre ela E esse bicho Porque Deve ser o que eles tem No momento De melhor Mas O que está vindo No entorno É animal Cara Porque no final Do trailer A gente vê Uma criatura Gigante Totalmente Bizarra Aparecendo até Um dinossaurão E isso Pode Fazer a nossa Imaginação Cara Flutuar Absurdamente Eu acho que esse jogo Promete Vai ser um grande jogo Uma pena que muitas vezes A gente não acaba tendo acesso A esses tipos de jogos Que saem lá fora Como foi o caso do Xion Xion Que eu tentei Análise Eu tentei de tudo E não deu certo Mas eu vou comprar o jogo Depois Porque eu não consegui Contato mesmo com a produtora Acho que houve uma barreira De língua Porque eu mandei um e-mail Em inglês E talvez eles não atendam Talvez só atendam Quem está Falando com eles Em japonês Ou chinês O que for Mas é um grande jogo Pela demo Que eu pude experimentar E esse jogo Acho que vai pelo mesmo caminho Mas esse daí Parece estar um pouco mais global Esse eu acho que a gente vai Conseguir analisar Para vocês Com certeza Então é isso Já aproveita Deixar o seu like E compartilha esse vídeo Até a próxima Valeu É eu vou finalizar o vídeo Assim que eu achar O meu mouse aqui Que por enquanto Ele não apareceu Agora sim Um abraço Até o próximo vídeo Até nós